Obrigado a TV Registro, eu quero continuar assim esses dois meses, um bom mandato e está sendo com a séria inauguração que a prefeita Sandra vai fazer com uma boa despedida, uma despedida de cabeça erguida e começar um novo mandato contando com vocês lá na Câmara com o apoio da TV Registro que sempre foi muito bom para o governo Sandra, sempre foi muito bom para Registro principalmente e dizer para vocês um feliz Natal, um próspero ano novo e com certeza contem comigo que vou fazer de tudo e tenho certeza que não vou decepcionar aqueles que acreditaram no meu trabalho sempre até aqui Obrigado a todos vocês, obrigado a população de Registro Quero agradecer a todos aqueles que depositaram a confiança na gente nessa eleição 2012 Quero aproveitar também para desejar um feliz Natal, um próspero ano novo E o que eu posso dizer Carlos, é que nós estaremos desempenhando muito a partir de 1º de janeiro de 2013 para fazer um excelente mandato e corresponder à expectativa daqueles que estão conosco Muito obrigado, um grande abraço a todos os registrantes Eu gostaria muito de aproveitar esta oportunidade para agradecer toda a população de Registro e em especial os telespectadores da TV Registro Por me conceder a oportunidade de retornar à Câmara Municipal nas eleições que tivemos agora em outubro Agradeço o apoio recebido, agradeço os votos que recebemos E a população pode ter certeza de que terá a partir de janeiro um vereador combativo na Câmara Municipal E aproveitando para deixar aqui o meu grande abraço a todos E os meus votos de um bom fim de ano, bom Natal e um próspero 2012 para todos nós da cidade de Registro Um grande abraço Quero ser a nossa oportunidade, agradecer a vocês de estar juntos esses 4 anos, cara Muito importante o trabalho de vocês de comunicação com o nosso povo de Registro E agradecer a população que confiaram a mim esses 679 votos Tenho certeza que vou honrar esses votos que recebem na Juna Agradeço mesmo do fundo do meu coração No nome da minha família, no meu próprio nome, no nome do Anderson Que tanto trabalhou para isso acontecer A gente vamos honrar esse voto a voto Desses leitores que votaram na gente E eu quero dizer Desejar a todos eles Um final de ano Muita paz, muito amor E muita harmonia nas suas casas Na sua residência Que o Natal, que o menino feliz Deixe a nossa resistência mais feliz E um próximo ano novo cheio de felicidade De obras, de realizações E muito amor na família O Grupo Caixa Feita do Teatro deseja a todos vocês Um Feliz Natal e um próspero ano novo A todos que estão assistindo a gente Bom, aproveitando a oportunidade Estou desejando já um Feliz Natal Um Feliz Ano Novo Que tudo seja de bom para todo mundo E com biblioteca e cultura Um ano de 2013 excelente Os amigos e amigas de Registro Um Feliz Natal E um ótimo ano de 2013 Para todos vocês Para todo o nosso município Deixo aqui um abraço no coração de todos Deixo aqui não uma despedida Mas sim alegria de termos compartilhado Esses quatro anos Eu à frente da Prefeitura Municipal Vocês como moradores da nossa cidade Me apoiando Me apontando caminhos Me apontando mudanças que precisavam fazer Mas fundamentalmente construímos juntos Um registro diferente Um registro melhor para todos E portanto um grande abraço a todos vocês Eu quero agradecer a todos que frequentam A biblioteca pública Principalmente as crianças Os idosos que sempre me incentivaram A aguentar firme nessas mudanças Do local da biblioteca Agradecer a prefeita primeiramente Desejo um bom Natal E um Feliz Ano Novo para todos O Grupo Caixa Preta de Teatro Deseja a todos os telespectadores Da TV Registro Um Feliz Natal E um Próspero Ano Novo Gostaria de desejar a todos vocês Todo o pessoal do Vale As pessoas que nos visitam Um Feliz Natal E um Próspero Ano Novo E as pessoas que adquiriram os imóveis conosco Nós sabemos que estão muito felizes Cada um na sua casa Cada um com o seu investimento Muito obrigado pela preferência Pela confiança depositada na Embaú Durante esse ano de 2012 Desejo a vocês um Feliz Natal E um bom e próspero Ano Novo Olha, eu quero desejar A todos os meus clientes Um Feliz Natal E um Próspero Ano Novo Que disseram os votos Do Quiosque Chope Brama Meus amigos e minhas amigas Eu gostaria de desejar A toda a população de Registro Um Feliz Natal E um Próspero Ano Novo Que o Quiosque Chope Brama Desejam a todos vocês Um Feliz Natal E um Feliz Ano Novo E um Feliz Natal E um Feliz Natal E um Feliz Natal